Elas disputam o mesmo homem e a chapa vai esquentar no duelo fura-olho. Da larica! Da larica! Da larica! O amor não tem que ser uma história com princípio, meio e fim. Te quero de volta. E quando as metades da laranja se encontram, vai dar namoro. Bate coração que eu vou dançar Fábio Júnior. Nesse sábado, 5 da tarde, o melhor do Brasil. Chegadu!